O InvestRS, Programa de Atração de Investimentos do Rio Grande do Sul, foi lançado nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Apoiar investidores que estão explorando oportunidades de negócios no Brasil e na América do Sul é o objetivo do programa. O que nos move e nos moveu sempre foi em busca de investimentos para aquecer a nossa economia. E parcerias que permitam o crescimento e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso todos nós estamos de acordo. Agora, atrair investimentos e manter a competitividade dependem de informações precisas e acessíveis. E é isto que o programa quer fazer. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, apresentou detalhes do programa que é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Demonstra primeiro o ambiente receptivo ao desenvolvimento e que coloque o Rio Grande do Sul como porta de entrada para investimentos internacionais no Brasil. Nós acreditamos muito no nosso potencial, seja ele da nossa indústria, que é uma indústria muito diversificada e qualificada, seja na condição da nossa posição geográfica para ocupar mercados até mesmo no Mercosul e transformar o Rio Grande do Sul possivelmente em uma plataforma de exportação para esses mercados. E o que nós estamos querendo é dar mais visibilidade ao Rio Grande do Sul com o nosso potencial. No programa, o Rio Grande do Sul é apresentado como porta de entrada para a América do Sul, a partir de diferenciais como localização e a mão de obra qualificada.